vamos lá, outra notícia aí que pegou alguns de surpresa e a outros nem tanto o Kamen Rider Black o Kamen Rider Black o famoso o famoso Sr. Black o famoso Sr. Black está entre nós em sua versão dublada recentemente tivemos a volta tivemos a volta do Sr. Black para os streamings na sua versão dublada então a Sato Company conseguiu lançar no serviço de streaming do Mercado Livre o Mercado Play gratuitamente para quem tem conta no Mercado Livre a série do Kamen Rider Black dublada em português completa incluindo o inédito episódio final da série também com dublagem em português então para quem quiser assistir o Black está disponível no Mercado Play de graça para você ir lá e assistir né expectativas temos temos muitas temos muitas expectativas primeiro porque embora o Mercado Play seja serviço de streaming novo e diferente não é a Prime Video por exemplo é um serviço de streaming gratuito então vale ressaltar isso e a Sato Company atua em outros serviços de streaming não tem porque pensar imaginar conjecturar que essa dublagem vai se restringir ao Mercado Play então agora com a estreia do Black dublado no Mercado Play a expectativa para a série Kamen Rider Black dublada é que ela chegue em outros espaços também então eu torço eu torço para que a Sato Company já invista com ele no Fast que é esse formato fui a de streaming television então já colocar a dublagem ali no canal Tokusato na Pluto que já tem compatibilidade com alguns aparelhos de TV eu mesmo uso TV da LG e no LG Channels já tem o canal da Tokusato então se você tiver uma TV da LG você não precisa ter o aplicativo específico da Pluto TV você só coloca lá no seu LG Channels e você já acha o canal tem que colocar também dubladinho lá na na Sato na Sato Plus que é o canal da Sato na Samsung TV Plus e quem sabe em outros espaços aí também porque pô Orbizinho que não é da Sato Company mas serve de referência mesmo estando legendado está passando nos canais aí de de TV paga então eu acho que tem espaço para o Tokusato principalmente estando dublado ali numa TV pagazinha da vida né TV aberta talvez agora volte né porque a gente teve aí uma experiência traumática né com o final dos Tokusats na Band então eu acho que a resolução dos problemas possibilitou o Black voltar aí a ver a luz do dia dublado então será que volta para a TV seja fechada ou seja aberta e tem também o SVOD né então tem a Prime Video né pode chegar por lá também né pode chegar por lá para quem é assinante do Prime né e é isso é claro que de graça é mais gostoso às vezes mas o Prime tem aquele lance que eu até comentei quando a gente estava falando sobre sobre Toei no Prime Video japonês né e aí eu falei que o Channels ajuda em algum sentido é o Prime Video eu acredito que é atualmente aí um dos serviços de streaming com maior capilaridade porque está disponível na maioria dos dispositivos na maioria dos devices na maioria das interfaces então é é muito raro muito raro ter algum lugar que não dá para assistir o Prime Video então nesse sentido aí eu torço torço para que para que esses Tokusatsu cheguem por lá também né então Black dublado na Prime Video seria o ideal também tá ligado então espero que chegue lá chegue em outros lugares também é mais para além do próprio Black né porque pô Jardelson virou fã do Black vai ficar aí falando bem do Black dublado Siniano Imeixo comentou aqui o que me irrita tem gente pirateando o Black dublado complicado né tá de graça tá de graça é então não tem motivo não tem motivo tá de graça a dificuldade é ter uma conta no Mercado Livre pra poder acessar o Mercado Play e o Mercado Play por ser só o serviço de streaming do Mercado Livre eu acredito que ele não tá disponível ainda em muitos dispositivos né então é na TV por exemplo talvez tenha uma dificuldade aí pra assistir mas no computador por exemplo dá pra ver no celular eu não testei mas segundo parece segundo o Deezer ele tá disponível no aplicativo do Mercado Livre né então você tem que ter o aplicativo do Mercado Livre pra acessar o Mercado Play é mas eu espero que chegue em outros lugares né exatamente pra isso daí pra pegar o público que talvez não esteja vendo pirata o público que tá vendo pirata é porque quer ver pirata é porque quer ver pirata e não tem muito o que se fazer sobre isso mas tem que estar disponível oficialmente em maior número possível de lugares e quem pirateia é tá errado né tá errado mas eu vou fazer o que vou fazer o que quando eu falo que tá errado eu passo como errado vai ficar difícil tá passando jaspion lá no no toksato né muito provavelmente né vou até vou até abrir aqui só pra pra testar né só pra testar vamos abrir aqui pra testar vamos ver o que que tá passando na toksato e travei travei-me olha só não tá passando jaspion não tá passando jaspion senhor black senhor black famoso senhor black ali passando na toksato então é isso não tá passando jaspion hoje parabéns do toksato não está passando jaspion nada contra jaspion tá fãs de jaspion não me processa mas pra além do do kamenheider black pra além do kamenheider black estreando dublado a expectativa é jaspion dublada né a expectativa é jaspion dublada é girar e a dublada é jibã dublada essa é a expectativa atual por quê que é a tendência né se eles foram atrás ali dos direitos pra pra conseguir passar o black dublado a tendência é ir atrás das outras séries ali clássicas da época da manchete também né também e aí entra promessas conjecturas dizeres de nelson sato né é a expectativa que a gente tem pra novas dublagens de toku satsu é que as novas dublagens de toku satsu apareçam somente somente depois da resolução dos problemas com as dublagens antigas tá isso daí não é algo que eu inventei é algo que o próprio nelson sato falou em algumas oportunidades e a gente tá vendo aí o cumprimento de algumas promessas que que provavelmente se ligam com outras né então a estreia do black dublado nos reforça que as novas dublagens que a sato compone tá prometendo estão mais perto né então o que a sato compone falou foi a gente vai resolver os problemas das dublagens clássicas das séries lá da manchete e depois disso é que a gente vai trabalhar com as dublagens novas então muito provavelmente muito provavelmente tá nos próximos meses a gente já vai ter notícias aí sobre dublagens novas dublagens inéditas de Tokusatsu tá então já vamos ficar na expectativa já vamos ficar aí nas redes sociais da sato compone conjecturando sobre isso cobrando sobre isso por que não porque foi o que ele disse foi o que o Nelson Sato falou primeiro a gente vai resolver os problemas das dublagens clássicas de direitos e tals depois a gente vai tá falando sobre as dublagens novas então já estamos na expectativa aí de ver as dublagens novas então daqui a pouquinho daqui a pouquinho daqui a pouquinho teremos dublagens novas chegando por aqui e o que que vocês acham que vai vir dublado vocês acham que vai vir Kuga dublado eu não apostaria no Kuga já vou adiantar que eu não aposto no Kuga não aposto nos primeiros races tá talvez os últimos dos primeiros races que eles divulgaram porque pô um Kabuto Daniel a partir de Kabuto eu acho que seria interessantinho interessantinho dublar mas pô investir primeiro em Kuga Aguto Ryuk Faz Blade Hibik eu acho insanamente preocupante se se amanhã sair aí o anúncio da Sato Company ó primeira série da Era Racing a ser dublada vai ser Ryuk eu vou falar não pelo amor de Deus não faz isso seu Sassá você tá tentando acabar com a franquia mas se eles falarem pô Zio não quero mas entendo mas não quero torço pra que não vai ter outros problemas ali mas não vai ser a dublagem o problema mas eu acho que a expectativa é tipo Kamen Rider Saber dublado Kamen Rider Zero One dublado talvez Build dublado talvez talvez Build X-Age naquelas mas pode ser mas eu espero que quando eles forem divulgar séries novas dubladas não seja novas séries velhas sejam séries novas tá ligado e por mais que aqui a gente tenha o imaginário da manchete muito forte eu acredito que a gente tem que começar a pensar séries da era Reisei tá gente tá você fã de Tokusatsu tem mais ou menos a minha idade a gente tem que começar a pensar séries da era Reisei como séries antigas e isso não de hoje tá porque pô The Cage é uma série comemorativa de Era Reisei quando The Cage estreou Kuga já era antigo Kuga já era velho tá ligado tá ligado então não dá pra hoje a gente falar que pô uma série nova Kamen Rider Agito Kamen Rider Ryuk Kamen Rider Faz e eu acho que infelizmente na Tokunet na Tokunet eu acho que ainda tem muito desse pensamento de que pô Kamen Rider Cabo é uma série nova não é não é tá ligado séries novas são talvez talvez assim no forçar da barra no forçar da barra tá ligado no forçar da barra de gaimo pra cá tá ligado e nisso daí a gente já tá falando de série com 10 anos 10 anos de gaimo tá ligado então eu espero que isso daí seja levado em consideração na hora de escolher as séries dubladas aí da Sato Compoli se vier com um buildzinho já vou ficar feliz se vier com uma série da Era Rei aí eu vou falar tá certinho é isso mesmo Zero One não é a minha série favorita mas continuo torcendo aí dando apoio se for o Rivice é a mesma coisa se for o Saber aí eu vou soltar fogos vou soltar fogos se for o Saber mas acho que não é acho que não é Saber infelizmente mas pô se for build ok for X-Age ok se for Zio vou chorar mas aceito se for série Rei One vou tá lá falando é isso mesmo lançou a Braba não podia ser outra a não ser que fosse outra da Era Rei também né mas de Garmo pra frente ali tá aceitável tá aceitável tá ligado mas se se anunciarem pô primeira série dublada Kamen Rider Ribic que é um dos meus favoritos tá deixando bem claro Ribic é um dos meus favoritos os meus favoritos são empatados lá Kiwi e Ribic tá Kiwi e Ribic eu vou falar tá chapando tá chapando não dá se dublar Gits aí sim posto no build salve meu mano Gabi meu mano Barrigol gravando aí acompanhando a live aí diretamente do Japão mano estamos internacionais estamos internacionais Barrigol aí o responsável por bagunçaro analíticos de todos os canais de Tokusatsu no Brasil fazendo todo mundo ver lá 0,1% da audiência no Japão mano bravíssimos saudades meu parceiro então é isso né as expectativas agora é mais Kamen Rider dublado chegando em breve tamo na torcida tamo na torcida por mais Kamen Rider dublado no Japão é mais que eu sei que eu O que é isso?